Salve galera, beleza? Também é pra mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje estamos aqui com esse bolsão aqui no Drive Jobs, né galera? Mais uma vez, passando aqui pra avisar galera, no início do vídeo já, que os mods de WTDS, muita gente fica pedindo, ah, traz WTDS, traz WTDS, calma gente, tenha calma, só que é o seguinte, eu ainda não trouxe nenhum mod pro WTDS pelo simples fato de que não a gente perde meio que a inspiração com o jogo, porque já passou toda aquela euforia, né galera? Já passou toda aquela euforia, independentemente se você acha que ainda dá pra fazer bastante mods. Dá galera, dá pra fazer alguns modsinhos. Porém, toda aquela agonia que tinha no início já passou de ter tal VI ou tal isso, que agora já tem, sabe? Já tem como forma de mods, sabe? Então, aos poucos eu vou tentar trazer um mod ou outro aí pro WTDS, tá? Não se preocupa que a gente vai trazer. Tem um mod que eu sempre quis trazer no WTDS, tá? Eu até lembrei hoje, eu falei assim, não, eu vou fazer esse mod, eu até comecei já, vou foto só alguns ajustes pra eu tá lançando pra vocês, tá? Vou tentar lançar esse mod de semana, esse mod aí tá pro WTDS, tá certo? Então, é isso aí, eu vou ver se eu tiro uma print dele e posto no Insta, se eu não posto lá, só espera que eu vou postar o mod dele no canal, tá? Então, é um mod bem da hora, vai valer a pena, tá? Mas é isso aí, bora lá pro mod de hoje, né? Esse busão aí tá bem top, né? Cê tá doido. Bora voltar aqui pro menu. Pra quem não sabe, instalar mod no Drive Jobs, tem um vídeo aí no canal, tá? Aqui de um mod, eu ensinei a instalar esse mod, é só usar de exemplo, tá? Então, bora lá, passar pra cá, né? Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, o mod de hoje é um Bob, teto baixo. Aí, ó, para o Drive Jobs, hein? Bora clicar aqui, vamos configurar aqui a suspensão. Vamos rebaixar e arquear, né? Eu tô fazendo um mod aí, galera, de acessórios. Por enquanto tá em beta, tá? Olha aí, ó, roda preta ali, tal. Um negocinho bem bacana, bem simples até, né? Olha aí, ó, que top aí, ó. Capinha de porca, compra e usar. Customizar aqui certinho, aqui, já já eu volto. Então, pessoal, bora lá, bora criar aqui uma sala aqui pra gente jogar. Já vocês viram que tem mil pessoas jogando, né, galera? Será que foram os mods que veio, ó, a fazer o pessoal jogar Drive Jobs? Porque um dia atrás tava 700, 900. Tinha bastante, tinha pouca gente agora. E agora tem bastante, né? Então, será que foi nós aí que fez trazer, né, o pessoal? Olha aí o Bobzão aí, ó. Você tá doido, gente? Bobzão, teto baixo. Só que assim, ficou meio estranho essa roda de ferro aí que eu coloquei de forma de molde. Pelo simples fato de que, como as rodas do jogo é tudo cromada, né? Ela acabou que ficou cromada e não tem como a gente mexer nessa área aí, né? Aí, ó. Mas eu vou tentar dar um ajuste aí pra ver, né? Deixar ela meio fosca. Vai ficar bem top. O interior dele ficou assim, ó, galera. Ficou desse jeito aí, tá? Ficou meio estranho, mas ficou da hora. Você tá doido. Top demais, né? Chama no Bobzão. Ele tá com... Essa roda de ferro aí tá com um problema que ela tá mostrando demais, né? Tá meio que com uns furos ali que não era pra tá. Mas tem nada não. Mas é isso aí, pessoal. Esse é o mod, tá? Um mod bem simples. Esse mod pretinho vai sair junto com o mod acessório, tá? Tamo junto. Valeu, galera. Falou e é nóis. Até o próximo vídeo, né? O pessoal pediu bastante esse mod aí desse Bob. Então, tá aí, ó. Topzera. Eu só não coloquei os detalhes dele, né? Mas tem nada não. Deixar sem detalhe nenhum. E é isso aí. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. A CIDADE NO BRASIL